Eu não sabia como utilizar muito bem essas canetinhas, mas eu li atrás no manual, vem explicando tudinho. Vai ser simples, você pega pra colorir a caneta da cor que você quiser, coloriu, vai pegar a canetinha branca, que é a chamada canetinha mágica, e vai ficar na cor da tampa da caneta que você utilizou. Muito legal, né, gente? Eu fiz ao contrário aqui, eu fiz um desenho com a caneta branca, e passei colorindo por cima com outra caneta, e dá o mesmo efeito, fazendo ao contrário. Eu li no manual também que você pode fazer o efeito degradê, que você vai colocar a branca, encostada na ponta de qualquer outra canetinha, por um bom tempo eu tive que adiantar o vídeo, e depois você vai colorir. No começo ela não sai muito bem, mas olha só como fica depois, esse efeito super legal. Você pode fazer com todas as cores que vai ficar super top, e você vai colorindo. Mas você tem que fazer sempre com uma caneta branca e uma caneta colorida. Olha só que top! E aí Veja aí